Minha pele Luanda, antissala Ruanda Tipo Tchara Wakanda, veneno Black Mamba Bandoleiro em bando, quer o comando dessas bandas Sa noite cês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda A era vem selvagem, pantera sem amarra Mostra a garra negra, eu trouxe a noite como camuflagem Sou vingador, vinganador dos esmagado pela engremede Seis veio golpe, eu vim sabotagem Místico, mil orixás num panteão bravo Mato o colono, pôr no fim igual leão, não te salvo Tuxando o grave mesmo, entrava e nunca eu agravo Monstro, crânio, vibranio, eu te corto em 12 ravos Raiotipos, a embolt, 10 mil volts Ancestrais aplaudem, gravem, tá nem rir sem conta Memória longa, pavio curto nesse aponte, pá Digam que o zika voltou tipo uma cá Com a garra, razão e frieza, mano, se abarra É pesada, certeza é volta Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Com a garra, razão e frieza, mano Anunciado Tipo Pantera Negra